Olá, eu sou o Ivan Quitolina e hoje vamos para uma videoaula com dois temas muito interessantes e que confundem muito a cabeça de vários treinadores. Eu vou falar um pouco sobre socialização e ambientação. O que diz respeito à socialização, a gente pode estar definindo de algumas formas. Eu vou estar aqui colocando algumas definições para vocês e que vai ajudar no entendimento do que é socialização. Eu posso entender socialização como a interiorização de normas e valores que diz respeito a um meio social. Também posso entender a socialização como um reconhecimento que o indivíduo tem de que ele faz parte de um determinado grupo. Isso tem uma relevância importante na formação social da mente, como já colocou aí o Vygotsky em seus artigos e suas pesquisas. Então, é de extrema importância que os indivíduos se reconheçam como parte de um grupo. Tornar-se humano faz parte desse processo de socialização. Assim como tornar-se cão também faz parte desse processo de socialização. Privar um animal da socialização, ela pode ser vista, e está sendo já debatida a esse nível, como maus-tratos. Por isso que é importante as classes de socialização para filhotes e até de cães adultos. Também eu posso entender a socialização como parte integrante do equilíbrio de um grupo sob a influência da sobrevivência e manutenção própria da espécie. Então, vejam o quanto é importante o processo de socialização. Não é simplesmente nós acharmos que meu cachorro é socializado, eu tenho dois cães em casa, ou na minha sogra tem um outro cachorrinho, ou no meu irmão, ou no meu amigo, e sempre que eu vou lá, ele interage bem com ele. Mas na rua, ele simplesmente se torna agressivo com outros cães. Quer dizer, não é um cachorro sociável, ele pode ter reatividade a guia, pode ter N coisas, mas o comportamento agressivo perante outros cães não é algo legal, é algo que precisa ser trabalhado. A socialização também é importante, porque previne uma série de problemas lá na frente, tanto problemas comportamentais, como também problemas relacionados à agressividade, problemas relacionados ao abandono, que é o maior índice de queixas que a gente encontra, tanto na questão de política pública, relacionada ao abandono dos animais, como a realidade do dia a dia. E também, infelizmente, é justificativa de eutanásia. Então, veja como é grave essa questão de socialização. Não é brincadeira, não é papo de adestrador, não é frescura de adestrador. É extremamente importante. Socializar é só com outros cães? Não. O cão vive em sociedade. Ele já tem uma predisposição na interação com nós humanos, porque passou por um processo de domesticação. No entanto, é dever nosso, como donos de pets, donos de cães, tutores, como vocês queiram chamar, é dever nosso socializar com outras pessoas, idosos, crianças, não é só com adultos, tem que socializar com idosos, tem que socializar com crianças. A gente precisa apresentar outros animais, ele precisa entender se ele vive com um gato, eu preciso socializar ele com um gato. Enfim, tudo que ao longo da vida esse animal vai precisar de estímulo de outros animais, eu preciso fazer uma prévia socialização. Isso não só facilita muito a vida do seu cachorro, como também facilita a sua vida e traz um bem ao convívio social. Beleza? Isso seria socialização. Porém, lógico que isso aqui é um resumo, né? A gente pode falar de socialização durante horas. Porém, eu vejo treinadores e vejo em sites colocar socialização. Eu vou socializar o animal num determinado ambiente. Estou fazendo uma socialização com o ambiente. Gente, não tem como fazer socialização com o ambiente. Não tem interação com o ambiente propriamente da forma que é interação entre indivíduos, seja do mesmo grupo ou não. Não é um ser vivo, ok? O ambiente vai gerar estímulo. Mas ambiente é diferente de socializar. Ambientação é eu fazer um processo de habituação do meu cão a determinados estímulos que aquele ou esse ou esse outro ambiente provoca. E aí nós temos também na ambientação questões interessantes a pensar. Um cão de companhia eu posso fazer um tipo de ambientação. Um cão para um determinado trabalho eu posso fazer outro tipo de ambientação. E um cão para uma função específica eu vou fazer outro tipo de ambientação. Por exemplo, um pet talvez nunca passe por situações que um cão de busca e resgate passa. Então, um cão de busca e resgate eu tenho que fazer uma ambientação para ele que eu falo como... é um manejo diretivo. No meu manejo diretivo eu vou pensar nos ambientes que eu vou precisar apresentar a esse animal. Na idade certa e nos ambientes e no estímulo gradativo. Eu não controlo as variáveis independentes, mas eu posso ter uma noção disso e a partir disso levar esse cão a ambientes que eu possa fazer uma habituação sem muito estresse. Então veja, eu chego a não ser se eu dou risada, eu não sei se eu choro. Enfim, chega a ser trágico. Esses dias eu vi um vídeo na televisão da pessoa dizendo que vai dessensibilizar, precisa fazer treino de dessensibilização com um animal porque se tratava de um animal de busca e resgate. Eu fico pensando comigo, mas calma lá, veja só, nós estamos falando de ambientação, mas eu fico pensando comigo. Caramba! O animal já está sensibilizado a algum estímulo que ele já precisa dessensibilizar? Por quê? Porque se você prestar atenção no que a palavra está dizendo, dessensibilização. Eu só dessensibilizo aquilo que está sensibilizado. Então quer dizer que aquele animal, aquele cão, precisa ser dessensibilizado com o carro, com o movimento, com o gado que vai encontrar no caminho? Dessensibilizado, certeza? Dessensibilização é um assunto que eu vou falar em um outro vídeo, em uma outra videoaula. Mas gente, é erro de conceito, é erro de entendimento. Isso não pode mais ocorrer. Ou não deveria ocorrer, principalmente com gente que está aí se atualizando, fazendo o curso, não pode ocorrer. Dessensibilização é uma coisa, ambientação é outra coisa. Eu só vou dessensibilizar aquilo que está sensibilizado. Então meu animal, ele está sensibilizado a raios e trovões. Tem trauma. Então eu vou trabalhar de sensibilização. Meu animal está sensibilizado a movimentação de carro, moto, ônibus, uma venida movimentada. Então eu vou trabalhar a aproximação controlada e gradativa até chegar no estímulo-alvo. Isso é dessensibilização. Como vai dessensibilizar um animal que você vai fazer ambientação? Então, veja que confusão. Confundem ambientação com socialização e confundem dessensibilização com ambientação. Parece que ficou bonito. Dessensibilização parece que foi bonito sair da boca de treinador. E você quer ver outra coisa que parece que é lindo sair, parece que a pessoa tem entendimento profundo? Contra-condicionamento. Treino de contra-condicionamento. Gente, isso são procedimentos da teoria comportamental de regiorismo. Não tem nada de técnica que alguém inventou e não tem nada de ser um nome bonito. Estudem. Be regiorismo. Ok? É isso aí. Hoje foi essa videoaula. Espero encontrá-los aí em breve. Dá um curtir aí no meu canal. Deixem a sua opinião sobre os vídeos. E espero que eu tenha ajudado a esclarecer mais alguns pontos aí importantes no treinamento de câncer. Grande abraço. Novamente, sou a Evacitolina. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.